Amigo, a gente ganhou a funga da aranha e da sabela. E o que a gente vai fazer com essa aranha aí? Plantar. Plantar? Com a água. Com a água. E com a leia. Ah, é? Ó, Bela. Vem, Bé. Vem, Bé. Vamos plantar aqui. Bom, gente. Vamos olhar a bruma, mãe. Pra quem não conhece, isso daqui é um boneco ecológico. No caso desse daqui é uma aranha. Tá vendo? Tem um monte de sementinha aqui dentro, ó. É, ó. Aí funciona assim. Aqui também, né, mãe? A gente tem que colocar. Aqui também, né? Aqui também, é. Ó, tem duas. O Pinho ganhou um e a Bé ganhou outro. Então a gente... Eu ganhei essa. Você ganhou essa, filha? Eu ganhei esse, ó. Ah, é? Bé, dois. O que é que tem aqui dentro, ó? Sabel, pajarô. O que é que tem aqui dentro? E lefe, ele, pijarô. E o que é que tem aqui dentro? Flores. Flores? É um monte de sementinha, né? Depois vai nascer um monte de coisa. É. Primeiro é que pôr água. Então vamos lá. E a leia também. Segundo as instruções, a gente tem que deixar elas de molho dentro de um pote com água. Tá vendo? A gente cortou uma garrafa. Aqueles garrafões de água a gente cortou. Se você não tem aí na tua casa um potinho, você pode fazer um desse aqui. Mas só pede pra algum adulto ajudar. Porque é perigoso. Tem que usar faca, tesoura. Então aí a gente tem que colocar água aqui dentro. Tá vendo? Vou colocar aqui dentro. E aí tem que deixar 15 minutos. O boné que écológico aqui dentro. Ei, pô, boné. É, eu vou jogar a sarinha fora. Tá vendo? Coloquei os dois aqui dentro. Agora eu vou jogar água. Agora a gente vai jogar água em cima da teca. Vai deixar ela submersa. Ih, ela não fica? Ela boia? Quinze minutos. Quinze minutos. Vou baixar assim, ó. Pra ver se ela fica lá dentro. Eu também quero a minha. Então você aperta a sua. E o pingo aperta a dele. Vai lá. Aperta assim, ó. E... Vamos deixar um pouquinho. Aí a gente vai contar 15 minutos. E aí depois a gente vai deixar ela tomando sol e esperar crescer os cabelos. Já for, né? E tem que pôr a areia, né? Não, eu acho que não precisa pôr a areia. Acho que é só deixar assim e ela já... Mas precisa pôr. Mas a gente quer ir pra plantar. Vamos escolher algum lugar depois. Bom, pessoal, a gente já deixou os 15 minutos. Agora a gente vai tirar da água. É. E aí diz pra deixar numa parte bem iluminada, com bastante sol. Mãe, eu vou... Então a gente vai deixar as duas aranhas aqui. Mãe, eu vou para a areia, tá? E aí depois a gente vai mostrando pra vocês como é que... Que ficaram. Tá bom? E aí, amigo, a gente... Vai o like no nosso vídeo. Não... Não... Não esque... Dá o like no nosso vídeo. Tchau! E de se inscrever no nosso canal. É. E dar o sininho. E ativar o sininho. Tchau! Tchau! Bom, pessoal, depois de sete dias que a gente plantou, o boneco ecológico, olha só como é que já tá. Isso porque lá no sítio os passarinhos descobriram que aqui dentro tinha alpiste e furaram. Eu não sei qual dos dois bonecos foi. Mas mesmo assim ainda tá dando bastante, né? Tá vendo, ó? E ainda tem bastante alpiste pra dar, ó. Tá vendo? Todas essas sementinhas aqui ainda vão... Vão germinar. O importante é sempre tá molhando, deixando bem úmida essa parte aqui, ó. Deixando bem úmido pra poder germinar bem. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito legal pras crianças porque acaba estimulando também, né? O cultivo, o contato com a natureza. É muito legal. Tá? Essa daqui é uma aranha, tá vendo, ó? Como a gente já tinha dito. Existem outros tipos desses bonecos, outros formatos. Mas o intuito é o mesmo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E aí, ó. E aí, ó.